Galerinha, também mais uma vez, toda a luta para o meu tio, morando aqui com ele, que ele é uma pessoa que mora só, entendeu? E estou aqui para ajudar ele também, não mudurei minha mãe todo dia, eu vou lá, entendeu? Para vocês não pensarem ao contrário, porque tem comentários que os outros não sabem o que é falar, entendeu? Então estou vindo aqui para explicar. Não mudurei minha mãe, minha mãe precisa muito de mim, a pessoa precisa muito de mim, 24 horas por dia. E eu só estou vindo aqui para esfriar minha cabeça, porque lá em casa estava uma turbulência demais e eu não estava mais agotando. Ela foi para minha mãe, eu morava lá com o meu tio, meu tio sempre aceitou eu morar aqui. Quando eu trabalhava de carteira assinada, eu morava aqui, eu Caio e meu tio. Agora só está aí, eu e o tio, Caio vem aqui, toma banho, pega a roupa e vai embora. Fica aqui um pouco na televisão. Então, se eu estou vindo aqui, é bizarro que eu só vim aqui para dar um tempo. Porque estava uma turbulência, uma perturbação muito grande, e aqui é maior paz e silêncio. Entendeu, galera? Tamo junto, obrigado aí por vocês aí. Estava com 4, 520, 519 minutos. Quem se inscreveu, quem saiu, entra e se inscreve aí, por favor. Preciso muito da ajuda de vocês. Se não fossem vocês, hoje eu não estaria aqui gravando mais vídeos, entendeu? Eu já teria desistido. Mas não, veio me dedicar por vocês e por mim também. E preciso muito que vocês visualizem o meu vídeo, dá like aí. Obrigado a todos aí. Obrigado a todas as pessoas que estão no grupo lá do WhatsApp lá. Vinícius, o Lucas, o Gustavo Jesse, todo mundo aí, entendeu? Porque o nome de todo mundo não vem na hora, entendeu? Mas, deem um abraço aí para vocês todos. Que esse ano seja maravilha na vida de vocês. Que Deus ilumine todos os campos da sua vida, entendeu? E eu estou vendo aí, negócio do trabalho aí se enrolar. Vai ser legal, entendeu? Porque eu estou precisando mesmo. Aí eu estou na minha televisão, meu videogame aí está aí. Fico jogando aqui com o meu time. Descantar a cabeça com nada. Uma pessoa muito tranquila. Então é isso aí, galera. Obrigado por tudo aí. Estou aí mais uma vez. Vamos ver como é que fica daqui para frente. Eu estou vendo aí, entendeu? Vou viar, eu não sei. Isso vai ser concretizado. Eu vou trabalhar com o patrinho. Mas vão fazer desculpa para mim. Trabalhar aí o seu... O boy dele, eu vou lá, pego a peça e entrego, entendeu? Se for, vai ser legal. Porque ele é uma pessoa maneira. Ele me chamou para sair, foi... Sexta e sábado. Eu falei que não dava, porque eu estava cansado. Valeu, estou muito obrigado por tudo aí, valeu? Oi, boa noite. Oi, boa noite.